Sei que podes me ouvir Faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir Faz o mudo falar, fala-me Minha vida mudou, meu passado apagou És um Deus de amor Eu creio em ti 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 Os que conhecem o teu nome e confiam em ti Pois o Senhor jamais abandono os que buscam a ti É meu refúgio, minha fortaleza Socorro bem presente na alegria ou na tristeza Creio em ti, Senhor, creio no seu poder Creio no seu amor que me transformou Que me salvou A tua luzão sobre mim me purificou Quero estar contigo sempre onde for E andar contigo seja onde for Quero falar contigo seja onde for Seja onde for Tua liberdade sempre está comigo E é por isso que eu creio em ti Creio em ti Creio em ti Creio em ti Se o mar não se abrir Se o sol não nascer Se as luzes se apagarem Se as luzes se apagarem Vou crer Creio em ti 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 O teu poder é o teu é Creio em ti 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 Nada vai me separar do teu amor Creio em ti 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 A CIDADE NO BRASIL